Em relação ao Baj, o tempo que ele vai estar lesionado, eu aqui não te posso dar uma ideia se ele para o jogo do Dragão está em condições ou não. Nós esperamos que sim, acreditamos que sim. Agora, se é o Dom Biá, a gente não tem só o Dom Biá, temos também o Montero, o Leão é um jovem, o Leão é júnior, o Leão tem 18 anos, o Leão é um produto da academia, que é mais um miúdo que nós estamos a fomentar, como fizemos com o Gelson, como fizemos um bocadinho mais velho o Rubens Medo, que já foi e hoje infelizmente está num processo complicado da vida dele profissional. E, portanto, o Leão é... vamos-lo trabalhar passo a passo, por isso é que ele está a trabalhar com o futebol, com o futebol profissional, a equipa B também é profissional, mas com a equipa principal, porque estamos a trabalhar outros conteúdos para além da técnica e da tática e da estratégia, estamos a trabalhá-lo fisicamente, especificamente porque é preciso. Portanto, o Leão tem que dar os passos dele, não vamos querer fazer do Leão ainda com 18 anos, já é uma certeza, porque não é uma certeza ainda, agora que eu vejo nele coisas diferentes, já com 18 anos dos outros vejo. Tchau. 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 Tchau.